Olá amigos da TV O Impacto, com muita alegria estou recebendo hoje aqui em nosso estúdio a visita do novo presidente da Liga Esportiva de Santarém, que é também quem comanda o Tapajós, time profissional, que inclusive foi quem se salvou na primeira divisão do campeonato paraense nesse ano, né? O São Francisco e São Raimundo, a campanha é bem ruim, o Tapajós está aí. Mas o nosso principal assunto hoje aqui, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, é conversar sobre esse seu novo projeto agora, que você já é conhecido como envolvido no futebol profissional, trabalhando lá, inclusive agora dirigente está à frente do Tapajós, e agora de repente eleição da Liga Esportiva de Santarém, né? Uma liga amadora, e você, que cuida do futebol amador, do esporte amador, e você decidiu colocar o seu nome e deu uma goleada de 12 a 1 lá. Me conta essa história e qual é esse projeto meu, né? Sandy Cleit. Eu agradeço a oportunidade de novo, né? Estar aqui, isso é muito bom. Prazer é nosso. Eu acho que isso é um elo para o torcedor, para o torcedor ficar bem informado sobre o que anda acontecendo no futebol. Perfeito. Na verdade, tem a ver com o que você falou, hein? Nós tínhamos um projeto, quando o pessoal falava assim, são três equipes de Santarém, três equipes profissionais, muitos na capital do estado, diziam, não cabe três times em Santarém. E nós começamos a pensar, cabe sim. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um projeto para que esses clubes vão disputar essa competição. Se não cair ninguém, nós vamos fazer um projeto para não cair mais. E qual era esse projeto? Era fazer um trabalho com a garotada aqui. Infelizmente, os dois caíram, foram as piores campanhas dos três, dos três em Santarém. E o que aconteceu? As três equipes fizeram 50 jogadores de fora. Isso aí chamou atenção. Eu, como dirigente de um desses clubes, fiquei envergonhado de saber disso. Nós tínhamos 50 atletas de fora e foi a pior campanha das três equipes no campeonato. Mas assim, dentro disso, as duas equipes caíram e nós mantivemos o nosso projeto. O que era? Fazer um trabalho junto com o futebol amador. Para quê? Para que revelasse jogador, para que essas três equipes pudessem aproveitar esses atletas. E nós tínhamos a liga como a fomentora de todos esses futebol amador e não estava funcionando. Não está caminhando com as próprias pernas. E aí veio a ideia da gente pegar a liga. Já que era um ano de eleição, a gente montou uma equipe, um grupo, né? E colocamos o nosso nome à disposição. Onde nós convidamos um também conhecido, prestou relevante trabalho aqui para a nossa região, que foi o Coronel Tomazzo. Ele vai ficar morando em Santarém. Entrou na reserva há pouco tempo. Gosta do futebol. Já conhecia o Tomazzo antes disso. E sabia que ele era um desportivo. E convidamos ele para vir em serviço. E ele topou na hora. Colocamos o nosso nome. E aí a baita surpresa, né? Surpresa, eu digo assim, número de votos. Os clubes todos botamos o projeto que a gente pretende levar em frente à Liga Esportiva de Santarém. E aí veio essa votação, né? A gente sempre falava que era uma responsabilidade muito grande pegar uma liga. Com essa votação triplica a responsabilidade. Que é fomentar o futebol amador. Como eu disse, não tem jeito. Hoje, futebol amador tem que ser ligado no profissional. Então a gente vai fomentar os campeonatos subs e fazer ressurgir o campeonato Santarém. Modificado um pouquinho, mas você ressurgir o campeonato Santarém para que esses atletas que se destacarem no campeonato Santarém venham para as equipes profissionais. Tanto que ano que vem nós já vamos fazer um calendário diferente. Esse campeonato, nós vamos fazer o sub-20 em agosto e setembro, outubro, novembro, início de dezembro, vamos fazer o Santarém. Para que o Tapajós, que é o único representante aqui, aproveite o atleta que se destacar. Ano que vem nós vamos recuar o campeonato Santarém para terminar em setembro para São Francisco e São Raimundo aproveitarem os atletas do campeonato Santarém e sim, ter uma qualidade para disputar os campeonatos. Tanto Tapajós quanto São Raimundo e São Francisco. A questão da preparação é na base, né? Nós temos realmente muitos jogadores aqui e eu diria mais, é estender com certeza para os outros municípios aí, exportarem os jogadores para cá, que aqui eles terão, digamos assim, estarão na vitrine do Tapajós e São Raimundo para futuras competições. Mas eu tenho uma curiosidade que outras pessoas também já discutiram comigo assim. Mas para o Santiclei, ele já é presidente de Tapajós, tem uma responsabilidade grande. Tem a questão do Tapajós sub-17 em Belém, né? Tem lá, inclusive, participado de competições. E agora vai pegar mais a liga esportiva. Será que tem tempo para tudo isso? É, tempo tem, né? Primeiro que está no sangue, né? Isso aí a gente gosta muito. E a gente tem uma equipe para trabalhar, entendeu? A gente tem uma equipe para trabalhar. E você falou na base. Os clubes aqui em Santarém nunca teve base. Tem uns heróis aí que trabalham, molecada, e às vezes sem planejamento. A gente admira muito esse pessoal. E às vezes vai revelando o jogador e o jogador não tem para onde ir. Não se faz um trabalho, um plano de carreira para esse atleta. E aí, qual era a maneira de ajudar o clube profissional? Era pegar a liga e trabalhar, fazer com que esses clubes menores trabalhem esses atletas para que vê se tira algum atleta daí, né? Então, assim, a única maneira que tinha para a gente mesmo era pegar a liga e trabalhar, fazer a liga funcionar com uma espécie do início de uma base para os clubes profissionais. A gente sabe que custa muito caro manter uma base. São Raimundo não tem condição, São Francisco não tem condição, Tapajós não tem condição. Então, uma maneira, uma ideia nossa é isso, fazer esse trabalho e se usar como se fosse uma base dos clubes, né? E aí fomentar e quem que vai ganhar? Porque o que acontece, acontece muito, o clube profissional vai começar a pré-temporada, aí não demora, vem fulano, cinco, não, eu tenho jogador, dá para fazer avaliação? Não demora, tem 30 jogadores, 50 jogadores para fazer avaliação numa pré-temporada. Vai atrapalhar a pré-temporada dos clubes. Hoje não, como você falou, a gente vai tentar na região toda divulgar que o Campeonato Santarino vai ser o laboratório para o profissional. Aí você vai ver garoto de Trairão, Ruróp, Liró, Ximiná, Juruti, Terras, toda essa região querendo disputar o Campeonato Santarino. Por quê? Porque ele sabe que a oportunidade aqui, se ele for bem, ele vai para um time profissional. Essa é a nossa ideia. Quanto ao tempo, dá para conciliar, sim. A gente faz isso por amor, a gente gosta, a gente tem que estar agregando pessoas que gostam também. Eu acho que vai dar para levar tranquilamente, sim. Sérgio Cleí, você estava falando de futebol, mas digamos assim, é liga esportiva, ela engloba também outras modalidades. Você tem também, a sua equipe já tem um planejamento de projetos para as outras modalidades? Sim, foi até a proposta quando nós estávamos em campanha para disputar a liga esportiva. Inclusive, nós já fomos procurados por algumas modalidades. É bem claro que a gente não vai oferecer, a gente vai esperar que cada modalidade venha nos procurar para que a gente crie departamento. Vou dar um exemplo aqui, o pessoal do futsal já vieram procurar a gente. De vez em que eles formarem uma liga deles, vão procurar, nós vamos dentro da liga criar o departamento de futsal e eles vão administrar, claro, tudo passando pela liga, vão administrar o campeonato deles. E assim há outras modalidades. Vôleibol, basquete. Vôleibol, handball, todas essas modalidades, é só nos procurarem, assim que a gente assumir, nós vamos procurar fazer dentro de quê? Cada um no seu pedaço. Não adianta eu botar uma pessoa que não entende futsal para administrar o futsal que vai dar problema. Então ele, o pessoal do futsal, vai indicar alguém para gerenciar o futsal, mas dentro do departamento da liga. Tá certo. Agora, uma outra questão também, vamos falar sobre a posse, porque aconteceu a eleição recentemente e a liga está completando esse ano 70, aliás, é dia 5 de junho agora, o adversário da liga completando 70 anos, e você já na condição de presidente eleito da liga, já está programando alguma coisa? Sim, nós falamos... Porque a posse é dia 5 também, né? Nós falamos com o atual presidente, o Jailson, e ele nos deixou à vontade para a gente fazer alguma coisa e nós tivermos uma ideia, já que vai ter a posse, nós vamos fazer uma comemoração dos 70 anos da liga esportiva de Santarém, fazer um coquetel, estamos estudando como é que você vai fazer, já tem um local, o sindicato dos professores lá, muito bom lá o espaço. E dia 5 nós vamos fazer o aniversário da liga e a posse também, né? Aí daí pra frente que Deus nos ajude aí pra gente fazer um bom campeonato, como você falou, a gente tem que fazer um bom campeonato, não vai ser bom só pra Santarém, vai ser bom toda pra região, porque é impressionante, os presidentes das ligas e o município, até porque nós fomos um coordenador de uma Copa ao respeito pela federação ano passado aqui, e nós tivemos esse contato com os presidentes da liga, e todo mundo ligando que estava torcendo pra gente, pra gente fazer uma união. Eu sempre falei o seguinte, Santarém sempre foi polo de alguma coisa, sempre foi polo. Por que não vai ser do futebol? Por que não vai ser do esporte? Então essas ligas, elas estão contando, não é só os presidentes de clube, não é só o desportivo de Santarém que estão apostando nessa nova gestão. São as ligas vizinhas aqui, de todo o oeste do Pará, que estão apostando nisso pra gente levar. Até já temos uma proposta já pra federação, que cada clube campeão de cada liga nós vamos fazer um campeonato, pra sair e pra disputar lá em Belém. Então foi o que as ligas falaram e nós vamos manter isso, já falamos com a federação, a federação já aceitou. Então a gente vai ter uma ligação direta entre a federação. E essas ligas, elas estão contando com Santarém, pra Santarém ter a ligação com a federação. É verdade, bacana aí. Sede da liga, 70 anos, mas a liga sempre funcionou em espaços emprestados, muitas vezes apertado, passando verxames. Qual é o projeto da nova diretoria da liga em relação à sede da liga? É, isso nós tivemos, nós conversávamos muito com o ex-presidente, que era o Silvestre Campina, era um sonho dele ter uma sede própria, né? E nesse tempo a gente nem pensava em pegar a liga e agora nós vamos pegar a liga e uma coisa que nós garantimos pros presidentes de clube, pra todo mundo que é envolvido nisso, que no máximo um ano, um ano e meio, a liga vai funcionar no seu próprio prédio. Nós já temos sim alguns locais, terreno, que pode ser doado pra liga, a gente tá decidindo qual vai ser. Provisoriamente a liga tá funcionando ali na Coab, ali, não é muito bacana, a gente vai pra algum outro local a partir do dia 5 e nesse local que a gente tá indo, no máximo é passar um ano, um ano e meio, no máximo, e assim a gente já tem a liga. Um ano e meio, daqui pro final do ano que vem, com certeza a gente inaugura o próprio prédio da liga. É uma promessa nossa, a gente no final desses três anos. Além de ser uma necessidade. Exatamente, como você falou nisso, a liga sempre pula pra um lado, onde é, já não é mais pra cá, já é pra ali, é alugado, é num prédio público, já não é e tal. A gente vai acabar com isso, é uma promessa que nós fizemos, que no final do nosso mandato nós vamos deixar a liga no seu próprio prédio, vai ter um endereço próprio assim. Vou falar em Tapajós, porque o Tapajós tem a equipe sub-17, né, lá em Belém, que disputa. Inclusive esse ano, você vai até contar melhor pra gente essa história que já está agora, não apenas cedendo o nome como era agora, mas é o Tapajós mesmo, né, que tem uma equipe já programada, que tem um planejamento e executa esse projeto lá, administrando o Tapajós lá de Belém, que está disputando o Campeonato Sub-17. Mas aqui, o Tapajós acaba de ganhar o Sub-17, é isso? É isso, parabenizar todo o desenvolvido, parabenizar todas as equipes que participaram desse Campeonato Sub-17. Foi muito bom, né, a gente sempre fala assim, ó, com toda a dificuldade que a liga teve, fez um campeonato muito bom. Você foi no estádio lá, o pessoal estava até brincando, deu mais gente do que no Raifranco, entendeu? E o tanto de gente que tinha lá, família, torcedor, é isso que a gente quer. Então imagina se a gente conseguiu organizar um campeonato, divulgar bem direitinho, agora é bem importante. E com isso o Tapajós se sagrou-se campeão. A gente tem o Tapajós lá em Belém, tem uma base lá do Tapajós trabalhando, inclusive, nesse campeonato já jogou um jogador titular, que era o Henrique Zagueiro, era da base do Tapajós lá em Belém, desculpa, e já foi um resultado que saiu de lá. E não é diferente com essa molecada que a gente vai trabalhar aqui. Tentar tirar essa molecada para levar para o profissional, esse é o objetivo. Acabou aquele negócio de jogar o Campeonato Santarino e foi campeão, comemorar taça e ir para casa, acabou. O atleta hoje joga, ele tem um pensamento, virar profissional, isso é bem certo. Ele quer virar profissional. Se vai virar, a gente não sabe, mas ele quer trabalhar. E vamos trabalhar também na parte social, né? Está vendo como é que está a nossa juventude, a nossa molecada. Vamos tentar trazer para o esporte, não só o futebol, mas trazer para o esporte. Eu acho que a sociedade de Santa Arena, ela só tem a agradecer se é um serviço dentro. Bem claro de falar, não sou eu que vou mudar isso, é uma equipe. Presidente de clubes, todo o pessoal envolvido, a imprensa é fundamental nessa parte, parceria muito forte com a imprensa e a nossa equipe, estando à frente lá da Liga, a gente tende a melhorar e fazer o bem para a sociedade de Santa Arena. Está certo, presidente. Então, era isso aí. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui na TV O Impacto e, é claro, sempre nos colocando à disposição aí para o desenvolvimento desse seu projeto à frente da Liga Esportiva de Santa Arena. Eu quero agradecer e dizer que, como eu acabei de falar, é um parceiro muito grande, a parte da imprensa, onde é o elo, onde é o futebol, o esporte e o torcedor. Então, a gente só tem a agradecer e espero estar a outros momentos falando de coisa boa aqui. Como eu estava falando de hora para você, nós estivemos aqui quando nós estávamos preparando para a segunda divisão. Conseguimos subir os dois clubes, o Itapajós foi campeão na segunda divisão, disputamos o campeonato e hoje estamos falando de outro projeto que é a Liga Esportiva de Santa Arena. Então, eu só tenho a agradecer e espero estar em outros momentos bons aqui no seu programa. Você teria capacidade para lembrar o nome? O senhor presidente, o vice é o... O coronel é o presidente, o coronel Tomaso é o vice, o Ailton Caldeira é o secretário, a Ian tesoureira, o doutor... esqueci agora o nome dele, que é o presidente do conselho. Então, assim, é um grupo para a chapa que disputou. Porém, agora nós vamos formar a equipe que vai trabalhar. Dá falta o diretor de arbitragem, diretor de futebol suburbano e os departamentos de outros esportes. Então, são muitas pessoas, como eu disse, eu só vou estar à frente, mas vai ser uma equipe forte que vamos trabalhar para o bem do esporte de Santa Arena. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. É isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.